Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora Que o chão vai trever, o céu vai se abrir O chão vai trever, o céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer O chão vai trever, o chão vai trever O chão vai trever, o céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer E agora eu estou aqui no Aterro da Praia de Iracema, no palco Com o Antônio Júnior, que é da assessoria de imprensa aqui da 19ª Marcha para Jesus Tudo bom? Tudo bem, obrigado a presença de vocês aqui no evento É importante, muito importante a presença da equipe da TV Petrópole aqui Que vem levar de outra forma a Marcha para Jesus de uma forma diferente Acompanhou toda a nossa edição da 19ª O senhor, de parabéns, muito obrigado Agora conta pra gente aqui como foi trabalhar nessa Marcha Como foi pra vocês participar desse evento de uma forma tão ativa? Será que você vai estar na assessoria de imprensa? Tá, a Marcha para Jesus nesse ano eu participei no pré, mais calmo mesmo Porque eu estava lá no emprego, mais telefone, falou Ligando para as emissoras e fazendo contato O pesado mesmo é sempre no dia da Marcha Que a gente chega aqui pela manhã cedo E a gente tem que organizar os entrevistados para todas as equipes de outras emissoras para vocês E acaba sendo muito pesado A gente tem um preparamento físico pra isso A gente não consegue Porque são várias tarefas que vêm durante o período da Marcha para Jesus A Marcha não se resume só no dia Se resume bem antes São meses de preparação É um planejamento também que é feito da assessoria de imprensa Estúdio também para o material de banda De tudo Ou seja, tudo isso se resulta do que vocês estão vendo nas imagens aí no beijo Mas a importância maior aqui é que nós podemos passar através das emissoras, das rádios De todos os canais, que sejam web, portais A missão da importância de Jesus Cristo O porquê a Marcha para Jesus aqui em Fortaleza E o porquê a Marcha para Jesus no Brasil e no mundo Uma pessoa que quer trabalhar nessa área que você trabalha O que ela precisa fazer? Que tipo de habilitação ela tem que ter? Olha gente, a assessoria de imprensa da Marcha para Jesus é voluntária Você que está aí em casa, faz jornalismo, está no dia do semestre, sexto semestre Quer ajudar, quer contribuir de alguma forma na assessoria de imprensa Entre em contato com a gente da Organização da Marcha para Jesus Coloca ormesse, www.ormesse.org.br E entre em contato, então entre em contato no 8748-4152 Nós estamos abertos para você que quer nos ajudar nesse Ministério da Marcha para Jesus Que agora, por novidade, nós vamos ter um escritório da Marcha para Jesus Já me vem passando essa informação Para trabalhar durante todo o ano Então, você que quer trabalhar na Marcha para Jesus Entre em contato com a gente através desse número 8748-4152 E nos inscreve, manda e-mail, manda um currículo Que nós estamos analisando E você será muito bem-vindo na Marcha para Jesus No caso, na 20ª edição, que é essa aqui Está acabando já Agora, todos juntos, qual é o próximo evento que vem por aí? O que a gente pode aguardar? Tá Da Ormesse, de responsabilidade da Ormesse Em dezembro nós temos o Dia da Bíblia Mas, tirando a Ormesse, nós fizemos vários shows evangélicos aí Nós fizemos Tales, se eu não me engano, por uma rádio Nós temos vários outros shows e outros festivais Que vão acontecer dentro da cidade Mas, da Ormesse, vem dia da Bíblia Em dezembro, com a aderação nacional Com pregações Todos os anos é realizado na Praça do Ferreira Aqui no centro de Fortaleza Mas, se houver alguma mudança Nós vamos estar comunicando à imprensa Comunicando você de casa Através da imprensa, das redes sociais De todos os veículos de comunicação Que nós temos presente aqui em Fortaleza Tá bom, obrigada E pela sua participação Foi um prazer trabalhar com você Vocês que estão em casa Vocês acompanharam aí nas imagens A gente estava junto ali do trio Você foi uma pessoa, assim, muito importante Pra gente desenvolver o nosso trabalho Porque sem um assessor de imprensa Fica difícil a gente ter esse acesso A situações que, muitas vezes, a gente não consegue ter Com facilidade se a gente não tiver esse link Então, eu quero agradecer a sua participação No nosso programa E também a sua ajuda, né O seu apoio ao nosso trabalho E desejo a você tudo de bom E que daqui pra frente você fique muito mais competente Além do que você já é E tenha muito mais sucesso na sua carreira E também muito mais Deus no seu coração No meu, no nosso, no coração de vocês também Obrigado, viu? Obrigado a vocês mais uma vez Vocês são de parabéns aqui Se alguém que sai parabenizado aqui é vocês Precisa acompanhar a gente desde o início Tá continuando aqui Vai continuar até o final da festa Então, parabéns, muito obrigado, tá? Obrigado por todos TV Metrópole, canal 26 A sua TV com atitude Sobre ele Quem quer agora Faz a arca Quem quer o fogo Faz sacrifício Quem quer a vida Diz o barco Quem deseja a favor do rei Toca na ponta do altar Quem mais poderia te livrar E mudar tua sorte de uma vez Brosse-se ao chão Estenda tua mão Apoiando esse evento Participando Trabalhando junto Que é um profissional também da área de comunicação Que é o Márcio Lozan Que trabalha na rádio Viva FM É radialista E vai falar um pouquinho pra vocês sobre esse trabalho Você como radialista Você como profissional da área de comunicação O que é que você acha desse evento? Pra você, qual a importância de um evento como esse? A importância desse evento já é a 19ª edição da Marcha para Jesus E o interessante é essa harmonia Essa coinonia De nós estarmos celebrando o nome do Senhor Exaltando o nome do Senhor Que é digno de toda honra e toda glória E é um prazer estar conversando com todos da TV Metrópole Com a Sônia E estamos aqui pra falar de Jesus Levar o amor de Deus Levar o amor de Cristo A várias pessoas Num dia só Um só propósito De louvar e adorar o nome do nosso Deus E você como profissional da área de comunicação Fala um pouquinho sobre o seu programa, dia, horário Nós estamos com um projeto novo A Rádio Viva 95,1 É um prazer pra toda a Fortaleza E alcança 80 cidades do estado do Ceará E queremos receber você todos os dias Na sua casa Com muito prazer, com muito louvor, adoração E o melhor de Deus pra sua vida E o mais de Deus vai chegar até você Porque o nosso Senhor É aquele que pode alcançar a tua vida Alcançar a vida da tua família Aonde você estiver Tá em casa Tá no trabalho Sintoniza A 95,1 A Viva FM Obrigada, Vi, pela sua participação Muito sucesso no seu trabalho A gente continua por aqui Já já eu volto Com mais um profissional Que esteve aqui nesse evento Também cobrindo e trabalhando Para uma união dessas pessoas Uma união dos cristãos Nesse evento Que é a 19ª Marcha pra Jesus Obrigada Um abraço, Sônia Sucesso pra TV Metrópole, Canal 26 E um abraço pra todos aqui Da 19ª edição Da Marcha pra Jesus 2012 Se tentam destruir-me O meu Deus O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos A primeira marcha que nós estamos participando com a Rádio Viva Com um trio, né? Então esse evento, a 19ª Marcha pra Jesus Foi muito importante Foi muito marcante Porque meu pai O pastor Vanderlei Lima Pastor da Igreja de Cristo É um dos inúmeros pastores Que com muito afim Tem trabalhado pra realização desse evento Todos os anos Marchar pra Jesus É marchar como um exército Porque o exército que marcha Ele vence as forças apostas Então marchar pra Jesus É declarar que sobre fortaleza Sou a um rei Sou a um único Que é digno de louvor e adoração O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos O meu Deus Nunca falhará Eu sei Eu sei que vai chegar Eu vou conversar com um colega de trabalho Ele que também apresenta um programa Ele que aqui tá também desde cedo Trabalhando junto com a gente, né? E eu queria que você se apresentasse Pro nosso público Falasse um pouquinho do seu trabalho Do seu programa Como você tava falando pra mim Um abraço a todos da TV Metrópole, né? Meu amigo preto aí da TV Metrópole Amigo nosso A todos os pacajus Que estão assistindo o programa agora Deus abençoe todos vocês Meu nome é Marcílio Quinaé Sou da TV da gente Programa Repórter Estadão Onde a gente faz o quadro O caminho que leva a Deus Eleva um caminho reto Um caminho de Cristo Um caminho que leva a salvação Esse é o caminho que o Senhor Está nos ensinando E nos ensina cada dia Eu quero deixar um abraço a todos Que estão aqui na massa Pra Jesus acompanhando Esse grande evento E pra você também O seu programa também Continuamos aqui na 19ª edição Da Marcha pra Jesus Agora com o Pastor Everton Que vocês já conhecem, né? Já esteve no nosso programa Algumas vezes Agora, Pastor Everton Depois de tudo isso De toda essa marcha Nós estamos agora aqui no aterro Como é que está sendo pro senhor A realização desse evento De mais um dia De louvor a Deus A Marcha pra Jesus É um sonho De todas as denominações De todas as igrejas Não tem bandeira de igreja É como a feira Então, essa 19ª marcha Foi uma grande bênção Superamos o público A maior marcha Dos últimos 19 anos Com mais de 200 mil Marchando-se para Jesus Nesse ano Foi uma bênção Sem qual A criança O jovem O adolescente O vovô A vovó Todas as idades Marchando pra Jesus Uma tranquilidade Numa paz Foi um trabalho Maravilhoso Então, para que no próximo ano Nós possamos mais uma vez Ter a maior marcha Chegando Ou ultrapassando Uns 300 mil pessoas Na marcha pra Jesus 2013 Eu quero então Agora, aproveitando a ocasião Parabenizar a vocês Pelo trabalho Muito organizado Eu fiquei impressionada Me emocionei Algumas vezes Então, parabéns E eu desejo Que você continue assim Realizando trabalhos Como esse Como foi a Expo Evangélica Obrigada Obrigado Pelo todo o apoio Da televisão Que vocês terem dado É uma alegria Tanto na feira Como na marcha E que nós possamos Caminhar juntos Nesse trabalho cristão Divulgando para todo Estado do Ceará E para todo mundo O nome do Senhor Jesus Cristo Que no Estado do Ceará Tá bom, obrigada Obrigado, querida Deus cuidar de mim Só se você acredita nesse momento Não estou sozinho Amém.